Um amigo bom pra cachorro Música O japa Que? Realmente ia ser bem legal ter um cachorro, né? É verdade, ia ser bem legal mesmo É verdade Mas pera aí, a gente não pode ter um cachorro Ué, mas... Por que não? É porque eu sou um cachorro Japa? NOOOOO Coala que voa sempre é maduro Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!